Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vou fazer esse vídeo bem rapidinho, já tá super tarde, já tá de madrugada, gente. Já gravei esse vídeo três vezes e me perdi na onde eu tava. Então, eu tô gravando de novo pra ver se eu não me perco e mostro todos os produtinhos pra vocês. Como vocês podem ter lido em cima, hoje é produtinhos comprinhas, né? Minhas últimas comprinhas, comprinhas acumuladas, como vocês queiram dizer, tá? Então, vamos lá, começando com o produto de cabelo. Eu não vou mostrar mais caixa nem nada, gente. Vou pegar o produto aqui e vou mostrar, tá certo? Eu vou começar com esse produtinho aqui, né? Que são o shampoo e condicionador, de uma marca bem baratinha, né? Que você encontra aqui em Walmart, em farmácias, que é a ProGranix, tá? Esse aqui é a Anti-Fade, tá? O shampoo. Aqui o shampoo. Esse daqui é o condicionador. Esse aqui é o condicionador. Anti-Fade, gente, seria... que não desvolta o cabelo, tá? Não tira a cor. Então, esse aqui é pra cabelos coloridos, tá? Eu não tenho tinta no cabelo, mas eu comprei esse por quê? Porque aqui, ó, ele tá dizendo que ele é antioxidante e tem proteção UV, né? Como aqui tá verão, de rachar, de fritar coquinhas, é... Comprei isso daqui pra proteger as madeixas do sol. Então, vamos para o próximo produto, que é esse daqui. Isso aqui é um mousse, tá? Da marca Suave. Tá certo. Ele é um mousse. Deixa eu fazer pra vocês aqui verem. Mousse. Mim, 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 mim. Ha, ha. Mim, 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 mim. Tô doida, né, gente? Bom, desapareceu. Então, cheirinho maravilhoso. Na verdade, foi minha esposa que comprou pra ele, né, pro meu filho. Mas eu também vou usar. O casamento da minha cunhada está chegando. E talvez eu venha utilizar isso. Eu nunca usei mousse no meu cabelo. Então, achei uma boa também pegar por esse motivo. Então, esse mousse aqui, da Suave, ele é pra deixar o cabelo volumoso. Tá? Lift. Não sei pra que, como que é. Também não sei se ele é power, né? Porque tem uns que deixam o cabelo bem duro. Então, eu tenho que testar antes pra ver se meu cabelo não vai ficar muito ó. Então, vamos para o próximo produto de cabelo. Que é esse daqui, gente. Vou contar a historinha rapidinho pra vocês. Eu ouvi na internet uma menina falando sobre um produto da marca Sebastia, tá? Da linha Penetrate, falando que era muito bom e tal, e tal, e tal. E uma colega minha, cabeleireira, nessa mesma semana, falou, postou a foto de uma menina com cabelo super bonito, dizendo que tinha feito hidratação com a Penetrate, da Sebastia. O que a Lili fez? Foi correndo na internet e comprou. Mas eu comprei, gente, miniatura, pra me ver se ia gostar ou não. Então, eu comprei esse daqui é o shampoo, é o preto, é o shampoo, e o branquinho é o condicionador. Quando eu vi no ebay, eu achei que esse kit era de shampoo, condicionador e máscara. Que essa aqui seria a máscara. Deixa eu mostrar. Mas não é. Isso daqui, gente, é um tratamento estilosado maleável. Então, isso daqui é pra você, vai fazer um penteado, ou algum, né, uma escova, algo assim, que queira deixar no lugar. Você usa esse produto aqui. Não era, então, o creme, né, a máscara. Mas eu amei, amei, assim, de paixão, esses dois produtos, shampoo e condicionador. Meu cabelo ficou maravilhoso. Super hidratou meu cabelo. Era o que ele tava precisando no momento. E eu fui e fiz o quê? E comprei o tamanho full size, tá? Que também não era muito caro, tá? Comprei no ebay, chegou super rapidinho, super bem embaladinho, tá? O shampoo e condicionador. Esse aqui é de 250ml, tá? Os dois, 250ml. E veio nessa caixa aqui, gente. Como eu falei, eu não ia mais mostrar a caixa, mas eu vou mostrar a caixinha. Que veio tudo certinho e tal. Então, comprei a máscara, né? Aqui está a máscara, gente, é maravilhosa. É muito, 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 muito boa mesmo. Essa máscara. Amo, 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 amo. E o cheiro... O cheiro é rico, gente. É um cheiro rico, muito bom mesmo. Super indico já. Desde já já digo isso. Muito boa. Vamos para o próximo produtinho. Vou mostrar pra vocês aqui a caixa rapidinho. Só pra vocês terem uma ideia. Isso daqui, gente, é uma progressiva, tá? Uma progressiva sem formol. Da marca Alphaparf. Eu já comprei ela há muito tempo. Mas eu esqueci de dizer a vocês, de mostrar a vocês. Tá? Aqui é a Lise Design Keratin Therapy. Tá? E ela vem quatro passos. Aqui vem o shampoo. Vem o fluido, né? Alisante. Vem o detangle, que é para desembaraçar o cabelo. E essa aqui é a máscara pra você hidratar depois de fazer todo o processo. Eu gostei bastante desse produto, tá? Eu achei que ele alisou legal. Só que eu fiz a bobagem da primeira vez que eu fiz. Eu passei muito pouco do fluido. Porque eu tava com medo. Eu falei, eu não sei se é forte. Eu não sei se o cabelo vai aguentar. E eu não tinha feito o teste da mecha. Então, eu utilizei pouco. Porque eu não sabia se tinha que deixar o cabelo bem úmido ou não. Daí, da segunda vez que eu fiz, eu utilizei todo o mesmo produto. E daí, sim, ficou um resultado maravilhoso. Ficou super lisinho, super soltinho. Não ficou pesado, sabe? Não ficou aquela coisa escorrida. Ficou muito bom. Eu gostei bastante. Tem um cheiro, assim, divino, gente. Muito, muito, muito bom mesmo. Tem um cheiro maravilhoso. E não é forte. Não me deu alergia, nem nada. Depois, eu tive um pouco de caspa. Eu vou dizer a vocês que eu tive um pouquinho de caspa. Mas a minha irmã, como ela já fez progressiva, ela disse pra mim que é porque eu tava usando um shampoo que continha sal. E esse daqui branquinho que eu comprei, esse aqui que eu mostrei pra vocês, esse rosa, não branquinho e rosa, ele também não contém sal. Então, por isso que eu comprei ele. Pra, né, ver se evitava de te dar caspa. E super funcionou. Foi por causa disso mesmo, né? Por causa do shampoo que eu tava usando. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho que é dos potinhos, tá? Eles são assim. Um, dois, três e quatro, tá? O número dois é o fluido. Tá? Então, você lava aqui com o shampoo duas vezes. Passa o fluido. Espera mais ou menos uns 20 minutos. Não enxágua. Passa o número três no cabelo. E você faz a escova e a prancha, tá certo? Você seca com o secador e faz a prancha depois. Aí você lava o cabelo e hidrata com o número quatro. Retira e faz novamente a escova e a chapinha. Então, são esses três passos. Sobrou alguns. O único que não sobrou foi realmente o fluido. Tá certo? Gostei bastante desse kit. Ah, o que mais? O que mais? O que mais? Comprei também, gente, esse shampoo aqui da Tio Nacho. Tá? Como eu já disse, acho que em vídeos anteriores, eu tô na loucura por querer deixar meu cabelo mais claro. Eu estou pra fazer luzes, highlights ou ombro. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas eu comprei esse shampoo, então, pra dar uma clareada no meu cabelo. Nas pontinhas, eu consegui clarear um pouco com o produto Sun In, que eu comprei também há muito tempo. Só que ele deu uma ressecada no meu cabelo e eu parei de usar, né? Tô só usando o Tio Nacho. E eu não uso direto, não. Mas já tá bem acabando, já tá bem o restinho. Eu uso até na Doce Maria, tá? Ele é um shampoo super natural, super gostoso. Tem um cheirinho muito gostoso de mel. Um cheirinho bem forte de mel. Se você não gostar de mel, não compre esse shampoo, porque tem um cheiro muito forte de mel, tá? Mas ele é muito bom, ele super limpa. Ele... E realmente, ele aclara o cabelo. Assim que eu comprei, eu notei a diferença. Mas ele, agora parece que ele não tá abrindo mais a cor natural do meu cabelo. Ele abre sim, abriu mais a das pontas, né? Onde eu tinha descolorido um pouco. Então... Mas ele funciona assim. Super aprovei, é muito bom. E eu pretendo, assim, comprar de novo. Talvez de outro... Não necessariamente um... Shampoo para... É... Deixar o cabelo mais claro. Porque ele tem vários. Ele tem anti-idade. Ele tem shampoo... Que é anti-queda. Ou que eu quero comprar. Anti-queda. Porque meu cabelo cai muito. Tá? Mas esse daqui é o... Aclarante natural, tá? Para deixar o cabelo mais claro. Que é de camomila e geleia real. Tá? Muito bom. É... Que mais? Deixa eu olhar aqui e ver se eu... Não tô esquecendo nada. Bom, vou mostrar pra vocês isso aqui antes que eu esqueça. Comprei também, gente... Isso daqui. Que são... É... É um acessório para fazer esse tipo de coque rosquinha aqui. Tá certo? Que se chama Hot Bums. Paguei 3 dólares. Mais as taxas. Que são mais ou menos uns... 4 dólares mais ou menos. Tá certo? Mas o valor dele é 5 dólares. Nessa loja. Na promoção. Eu comprei por 4, né? 3 dólares. Tá? Então, olha... Ele deixa o cabelo assim, tá? Ele é desse jeitinho. Veio dois. Veio um pequeno e um grande. Para fazer um coque mais cheio. Ou um coque mais... Mais fininho, né? Tá? Então, ele é assim, ó. Você enrola no cabelo. Você tem tipo um... Um botãozinho. Você aperta o botão, né? Você encaixa. E depois tem um elastiquinho que você vai fazer o quê? Vai colocar em volta para fixar. Tá certo? Então, como eu disse, vem dois. Um grande e um pequeno. Tá? E eles são assim. Deixa eu mostrar para vocês. E eles são assim. Ó. Tem uns... Como se fosse um feltro, mas não é. Onde enrosca um pouco o cabelo. Então, você vai pegar o cabelo. Deixa eu explicar para vocês rapidinho como se utiliza isso. Você vai fazer um rabo de cavalo na altura que você desejar, né? O seu coque. E na ponta do seu cabelo, né? Do comprimento na ponta. Você vai enrolando ele. Enrolando para dentro o cabelo. Enrolando, enrolando, enrolando até a base. Quando chegar na base, você vai fechar o botão. Tá? Aqui tem um botão, ó. Tá? Você vai fechar o... Tá? Fechou. E aí vai ficar assim, tá vendo? O seu cabelo vai ficar aqui por dentro. Então, você vai pegar esse elástico e vai passar. E vai deixar o cabelo para fora. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando a vocês. Tentando porque eu ainda sou aprendiz. Comprei há pouco tempo. Mas eu posso, sim, fazer um vídeo ensinando a vocês. Certo? Comprei também, antes e ontem. Comprei este... Esta prancha aqui, linda. Ela é roxa. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ela é muito linda. Linda, linda, linda. Na marca Bad Red. Comprei nesta loja também, na Ross. Paguei 20 dólares, mais as taxas, né? Tudo aqui tem as taxas, né? Não é incluso. Direto no valor do produto. Tá? Ela é da marca Bad Red. Espero que seja boa, porque a marca é ótima. Diz aqui que ela é antifreeze. Deixa o cabelo brilhoso e suave. Ela tem o termômetro digital, né? A temperatura. Ela é de turmalina. E a temperatura máxima dela é de 430 Fahrenheit. E ela chega a temperatura... Atinge a temperatura em 30 segundos. Tá? Ela é assim, então. Linda, maravilhosa. Eu não vejo a hora de usar, pra ver se é boa. Porque a minha não está legal. A minha, que eu tenho oxidou. Então, quando eu vou fazer prancha, fica um cheiro de ferrugem horrível. Tá? Então, vamos para produtos de pele. Meu marido comprou pra mim esses dois aqui. É como se fosse um kit, né? Um complementa o outro. Esse daqui é o Reverastrol, que é um peeling, tá? É da marca Vinivera. É uma marca bem cara. Meu marido comprou pra mim por loucura mesmo, tá? Ele é desse jeito aqui. É um gel com umas micro esferas, tá? Em que, quando você passa no rosto, ela solta toda a pele morta, né? Você vai fazendo assim, vai saindo tipo umas pelinhas, né? Umas coisinhas do seu rosto. Que é a pele morta. E também ela tira toda a oleosidade do rosto. É muito bom esse produto, mas foi bem carinho. Esse daqui é o creme. Tá? O creme pra usar de dia, tá? Os dois me saíram com em torno de 130 dólares. E isso supostamente porque tava na promoção. Isso foi o que o homem me disse. No shopping, me parou e fui fazer a amostra. E depois não conseguimos despistar o homem, né? Falar não por tanta, por tanta, como posso dizer, insistência. E meu esposo não soube dizer não e acabou comprando pra mim. Outro produtinho que eu vou mostrar pra vocês É esse daqui, da Pilaten, né? Que é o famoso black mask. Para tirar cravos, tá? Eu comprei ele já faz algum tempinho. Já faz acho que mais ou menos uns... Um mês, um mês e pouquinho que eu comprei ele. Tá? Como você sabe, ele é um produto... Da onde que ele é mesmo? Ah, 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 da onde? Ele é um produto da Coreia. Achei onde tá escrito. Ele é um produto da Coreia, tá? Tá aqui o selinho de autenticidade dele. Ele funciona, tá? Eu não vou falar muito sobre ele. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado, eu posso fazer. Tá bom? Aqui tá a bisnaguinha. É em bisnaga. Tá bom? Vem em 60 gramas. Na que eu tenho aqui, vem em 60 gramas. Mas também tem em sachezinho. Tá bom? Então... Eu gostei do produto. Desde já eu digo a vocês que eu gostei. Funciona. Tá? Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado, é só vocês me dizerem aqui nos comentários. Tá certo? Bom, vamos agora, então, para batom. Eu passei já o batom aqui que eu queria mostrar pra vocês, porque é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, que é esse aqui da Milani, tá? A embalagem da Milani é, assim, um arraso, né, gente? É muito linda mesmo. Ele é o Mate Diva. Minha irmã ficou louca, louca, louca por esse batom. Então, porque eu tô enviando algumas coisas para o Brasil. Eu não sei se eu vou continuar enviando, né, algumas coisas para o Brasil, que eu estava mandando pra mim as duas irmãs, que moram em diferentes cidades, pra elas venderem pra mim, né, algumas coisinhas pra me ganhar meu dinheirinho, né, gente? Porque, como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos eu não trabalho. Então, eu tava enviando algumas coisinhas, ainda tem algumas coisinhas lá com elas. E, dentre elas, eu enviei esse batom. E minha irmã ficou louca, louca, louca. Falou que da próxima vez que eu mandar, tem que mandar mais, porque ela quer um desse. Gente, esse batom, ele é assim. Aí vai estar parecendo que ele é puxado pro roxo, assim, meio roxinho. Aí, ó, acho que tá uma cor mais ou menos assim. Mas ele é um pink, bem cheguei mesmo. É o que eu tô na boca, ó. Ele é muito lindo. Ele é mate, o acabamento dele é mate. Ele é bem sequinho mesmo. E ele é idêntico ao Candy Yum Yum da MAC. Até o gostinho dele, o cheirinho dele, ele é muito cheiroso. Tem um gostinho bem gostoso, assim. A gente sente, né? Não é que a gente come batom, mas a gente sente. É maravilhoso. Até o cheirinho é meio parecido, tá? A única coisa, a diferença nele, é que ele é mais mate. Assim, ele resseca mais a boca do que o Candy Yum Yum, né? Mac. Você sabe que Mac é excelente. É maravilhoso. O outro batomzinho que eu tenho aqui, inclusive tá o swatch dele aqui no meu braço já, é esse da Revlon, tá? Ele tem a embalagem vermelha. E ele não é um batom, gente. Ele não tem uma cor forte. Ele é bem, assim, como se fosse um embalme, sabe? Ele tem um brilhinho, assim, ele hidrata bastante os lábios. É bonito. Tem um cheiro maravilhoso também. E a cor dele é a 035 Candy Apple, tá? Candy Apple. Esses dois batons eu tinha comprado pra mandar junto pra minha irmã, só que eles estavam com defeitinho. Já tinham... Tinham abrido ele, acho. Não sei. Tava... Como se tivessem tentado abrir, sabe? Tava muito feio a embalagem. E esse daqui também tava batida a ponta. Eu não tinha visto que tava batida a ponta. Provavelmente alguém abriu, assim, né? Não sei o que aconteceu, mas tava batida. Então, eu fiquei pra mim. Esses dois batons. Com esses dois batons. E o último batonzinho é... Na verdade, é um Lip Cream, né? O do Soft Matte da NYX. Tá? Ele é a cor Istambul 06. É maravilhoso. Eu tenho aqui a... O swatch dele, ó. Que eu também já tinha feito, tá bom? O cheiro dele é maravilhoso. Não tá de comer. Tem um cheiro de pastel, de torta, doce. Uma coisa bem gostosa mesmo. Então, é maravilhoso. A cor é linda. E eu gosto muito desses Soft Matte da NYX. Muito bom. Mas ainda quero ter uma da Kate Von D. Gente, eu fui na MAC e passei o da Kate Von D. Estou apaixonada. Eu quero aquele... Eu quero aquele Lip Stain. Bom, vamos pro último produto. Que é este daqui. Que é um sapato, gente. Eu comprei esse sapato. Ele é da marca Cirque, Joan e Davi. Vão de... Estou apaixonada. Eu quero aquele... Eu quero aquele Lip Stain. Bom, vamos pro último produto. Que é este daqui. Que é um sapato, gente. Eu comprei esse sapato. Ele é da marca Cirque, Joan e Davi. Não sei se vocês vão conseguir. Lush. Comprei ele na Ross também. Naquela loja aqui. Ela é mais barata. Tá? Bom, essa... Esse sapatinho aqui, gente. O preço dele regular. Vou mostrar pra vocês aqui. Compara. Tá? É o preço regular dele. O preço que normalmente é nas lojas. Tá? Noventa e nove. Promoção. Trinta dólares. Gente, ele é lindo. Trinta não. Vinte e cinco, né? Com mais as taxas. Por aí, uns vinte e seis. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele tem assim o bico fino. Ele é prata. Um prata com brilho. Tá? Ele tem esse detalhe aqui que é tipo de ouro. O saltinho pequeno. Porque eu não sei andar de salto alto. E tem esse... Esse detalhe aqui do cintinho, né? Muito, muito lindo. Bom, gente. É esse o vídeo de hoje. Essas foram minhas últimas comprinhas. Eu acho que eu não esqueci nada. Mas se eu esqueci alguma coisa. Mais pra frente eu faço um outro vídeo. Mostrando pra vocês. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida. De algum produto. Ou quiser que eu faça um review. Falando melhor sobre ele. Me deixe saber aqui nos comentários. Que eu farei um vídeo. E eu responderei a vocês. O mais breve possível. Tá bom? Um super beijo. Ah! E quem não está inscrito no canal. Se inscreva. Eu vou ficar muito feliz. Tá certo? E quem já é inscrito no canal. Eu só tenho a agradecer a vocês. Por estarem me ajudando. Firme e forte aqui comigo. Apesar de eu não postar vídeos semanalmente. Vídeos assim mais seguidos. Vocês ainda estão comigo. E eu só tenho a agradecer muito a vocês. É... Muita gente. Muita gente não. Uma amiga minha. Me deixou um pedido de vídeo. Dizendo pra mim gravar vídeo. Limpando a minha casa. Amiga. Eu limpando a minha casa. Eu não gosto que ninguém me veja. Eu limpo a minha casa quando meu marido não está em casa. Porque realmente... É... É um momento meu de estresse. Não posso gravar vídeo não. Desse jeito. Porque... Não. Não dá. Sem condições. Desculpa. Tá? Mas se alguém tiver alguma outra sugestão de vídeo. Que não seja limpando a casa. Né? E nem também é... Uma coisa que me pedem bastante. É... Vlog. Gente. Eu não faço nada. Eu só fico em casa. Ou é limpando. Ou é cuidando das crianças. A minha rotina não é uma rotina que... Vocês gostariam de assistir. É uma rotina bem... Cansativa. Bem... Monótoma. Então... Por isso que eu não gravo vídeos assim. Vlogs. Né? A não ser quando eu vou sair em algum lugar. Eu posso estar gravando pra vocês. Tá certo? Então é isso. Mas se alguém tiver sugestões de tag. Alguma coisa. Me deixem aqui pra me fazer mais vídeo pra vocês. Tá? Super beijo. E até o próximo vídeo então. Tchau. Tchau.